Lá lá, olha o que essa garota tá fazendo de biquíni no prédio Não, mas eu tô, sai, ai tem coisa que eu morrer em frente, o que é que é isso? Ai, será que é o meu vibra? Será que é o meu? Ai, a cabeça do meu balão? Ai, pera Eu não tô entendendo nada, vibra? Cabeça do meu... Quem que ela tá procurando? Será que é o Franklin o namorado dela? Ai, Franklin, meu amor, você tá por aqui, é bom Ai, meu Deus, ela tá mandando esse filho A criança tá chorando aparentemente, eu tô curioso pra saber o que que vai acontecer Bom dia, mulher Hulk, parece que você está brilhando a morte Ai, o que você quer de mim? Cabeça de câmera maldita Eu quero a ajuda do seu namorado Franklin para organizar uma luta Eu quero me deputada no Siren Head, esquivo de toalete E eu, câmera man, vou filmar tudo Ai, tá bom, só me tira daqui Ela vai ter que mandar algum sinal com algum objeto específico Para o Franklin chegar aqui e salvar essa garota Deixa o like já pra apoiar o canal que tá começando tudo novo aqui Ai, ai, eu vou dar um sinal de fumaça pro Franklin, ele vai ver Ai, deixa eu ver aqui Calma aí, cabeça de câmera Olha o sinal dela saindo Parece que uma câmera tá indo em algum lugar Cara, tá andando muito rápido Eu acho que esse é o sinal dela, olha só Que incrível, tá passando Olha só Que sensacional Olha esse efeito sonoro Vamos ver onde o Franklin tá Caraca, cadê o Franklin? Mais um piscuro dos lugares Cadê o Franklin? Nossa, eu tô curioso pra saber onde ele tá Opa Ele tá dentro da boate Azul O Franklin, não, não, não Ele tá vendo coisas proibidas Enquanto a namorada dele tá lá Franklin, melhor você sair daí, hein, irmão Melhor você sair daí Antes que você arrume uma briga com o segurança Vamos entender o que que o nosso Pera aí, ele tá recebendo O rão nele, o sinal Que a namorada dele chegou Mas pera aí O que que o Franklin tá fazendo nesse ambiente Que ele não deveria Fechem os olhos Porque ele não deveria estar aqui Ele já recebeu o sinal E agora ele vai atrás do Skibri Toilet Será que Ele tá indo estar Não, não Não entra aí, Franklin Não entra aí Só me diga que você tá entrando aí Pra ver se o Skibri Toilet está aí Ele tá num lugar muito obscuro Das garotas Eu acho que vocês não deveriam ver isso Mas já deixa o like Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo E apoiar Porque a gente tá começando agora Com esse conteúdo novo De GTA Ele tá indo bem no cantinho Olha o que ele achou ali O Skibri Toilet Deve ser o dono Desse lugar Ah Franklin A economia do meu lugar Não está indo muito bem E nós precisamos que você Coloque os negócios pra cima E traga mais clientes Senão você vai ver Skibri Toilet Skibri Toilet Sai pra lá meu irmão Porque o Franklin Tá inventando outra coisa Pra você Pra gente poder levar ele Vamos ter que contar um papinho E conseguir uma caminhonete Essa caminhonete Levará ele direto Para a briga Com o Master Camera Acabamos de encontrar A mega caminhonete Lendária Branca Mas parece que ela é Daqueles nossos parceiros ali Não vai ser muito fácil Conseguir ela Mas o Franklin Tem uma mega habilidade Que ele vai Chegar de um modo Muito obscuro Saca só Ele pegou O martelo O que ele vai Franklin Não Cara ele é muito Ele espantou todo mundo Ainda bem que esse martelo É de borracha E nada acontece Ele acabou Nocauteando o nosso amigo Ele pegou A Maggie Olsen A caminhonete Sem porta agora Vamos ver como Que ele vai convencer O seu próprio chefe A entrar nessa caminhonete Eu acho que não vai ser Nada fácil Mas se ele falar De Plim plim grana O chefe vai ficar doidinho E vai entrar na caminhonete Olha o que ele fez Na caminhonete Botou uma garota Aqui Pera aí Deixa eu analisar Nessa garota Franklin Essa garota Tá deitada Com algumas coisas estranhas É melhor você Atrair o seu chefe Vamos só ver O que ele vai fazer O chefe Tá seguindo ele O que será que ele falou Pro chefe Comenta aí embaixo Oh Franklin Isso é uma Essa garota nova Que você trouxe Irá atrair mais clientes Ah eu quero vê-la Ah eu acho Que eu entendi Quem acertou Comenta aí embaixo Que você acertou Que eu vou dar Um coraçãozinho No seu nome E o chefe Tá vindo mesmo Esse chefe Vai ter uma mega briga Com o cameraman Oh Franklin Tenho que te contar Tem Um garoto Que eu odeio O cameraman Esse cara Tá acabando Com nossa clientela Se um dia Encontrar ele Eu vou acabar Com o racista dele Eu acho que Vai unir útil O agradável Saca só chefe Vem agora ver Essa garota Podemos ver Que eles estão Conversando E o chefe Já tá pra subir Na caminhonete Oh essa garota Ser muito bonita Deixa eu ver Você mal espera O que o Franklin Vai fazer Ele vai te atordoar Meu amigo Com martelo De borracha Com martelo Caraca Ele tá atordoando O esquema de toilet Ele atordoou O esquema de toilet Ele tá Ele tá saindo do carro Peraí Peraí Ele vai entrar na porta Ih rapaz Ele preferiu andar No lugar No banco normal Do que Andar com a garota Lá em cima Mas o Franklin Tá meio que hipnotizando ele E agora Nós vamos ter A mega luta Já comenta aí embaixo Quem você acha Que irá vencer Olha só A caminhonete já chegou E meu Deus Eles levaram Um bazucada E o esquema de toilet Já saiu correndo O que ele vai fazer Cara Peraí Tá acontecendo Uma briga ali Vamos ver o que tá acontecendo Caraca A namorada do Franklin Tá bem ali Escondida nas árvores E lá E atrás das árvores Tem o cameraman Com o esquema de toilet Cara Ah eu já sei Eu já sei A gente vai ter que ajudar Tamo pegando fogo Em todo o nosso parque Sai daí O seu cameraman Olha lá Olha lá O esquema de toilet Tá ajudando a gente Fazendo essa mega briga Sai daí Nossa Ele é muito forte A gente tem que achar um jeito De tirar ele daqui de perto Aqui Vamos ajudar Olha só Toma Ele é muito forte galera Ah Errou Sorte que o Franklin Tem super pulo Oi Escondida de toilet Ele tá atacando a gente Os dois tá atacando a gente Galera O que a gente vai fazer É uma mega batalha Eu achei que Eu achei Que os dois iriam brigar Mas eles tão acabando Com o Franklin Toma Eu já sei Eu já sei A gente vai ter que dar Muita bala neles Toma Opa errei 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 Na cabeça da câmera Acho que vai Vamos acabar com o cameraman primeiro Vem aqui Cameraman Vem aqui Toma Foi uma no peito Só acho que no skip de toilet A gente tem que acertar As três cabeças dele Vamos tentar acertar a primeira Opa Uma foi Foi uma outra Foi uma outra A outra foi Agora só falta a última Você tá pronto baby Para o seu último Dia de vida chefe Porque você acabou com a gente Olha ali Toma Acertei bem na caixa Acoplada da privada E eles foram de base E a gente salvou A nossa namorada Cadê ela? Aqui Estamos muito felizes Caraca Eles acabaram se beijando Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Um beijo até mais E várias aventuras para nós Yeah Tchau 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 Tchau.